Vocês sabiam que talvez cada personagem de Sonic seja muito mais forte e mais rápido do que aparenta? E o pior de tudo é porque isso sempre foi algo que esteve na nossa cara e nós nunca percebemos. E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic. Bem galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo pra discutir não sobre um ou dois, mas sobre toda a turma do Sonic e quanto pode chegar a força deles. Esse é um vídeo onde eu vou comentar um pouco sobre as capacidades físicas de alguns personagens no geral. Não vou me prender muito a nenhum em específico por muito tempo, mas acho que vocês vão gostar disso. E sem muito mais enrolação, deixe seu like aí pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e se inscrevam se vocês querem receber mais vídeos como esse, beleza? Vamos começar do começo. Pra esse vídeo eu vou usar algumas ou até várias coisas com base em Sonic Heroes, para tornar alguns detalhes mais fáceis de entender. E também vou usar o atributo que o jogo trouxe para a franquia. O fato de classificar cada personagem de acordo com uma classe. Temos os tipo Speed, que são os personagens cujo poder é mais focado em velocidade. Temos os tipo Power, que são aqueles mais fortes fisicamente. E temos os tipo Fly, que são os personagens que voam. Talvez até hoje em dia alguns deles possam até ter mudado sua classificação. Na verdade, eu acho que a mais capacitada que eu posso usar como um bom exemplo pra dizer isso, talvez seja a Amy. O único momento em que ela realmente demonstra algum tipo de velocidade é justamente em Sonic Heroes. Mas hoje em dia acho que isso pode ser mudado. Já que a Amy aparenta ter se voltado muito mais pro lado da força graças ao seu Pico Pico Hammer. Ou Martelo Pico Pico. Só lembrando galera que tudo o que eu vou falar aqui não é 100% oficial ou comprovado ou sei lá. Todo esse vídeo é apenas algo que um simples fã de Sonic, vulgo eu, teorizou com base em tudo o que já viu ao longo da franquia. Acreditar ou não, cabe a cada um de vocês. E vocês também podem apresentar seus argumentos ou fatos caso eu diga alguma coisa equivocada. Enfim, pra esse vídeo eu quero mostrar pra vocês que os personagens de Sonic no geral, não apenas os mais fortes ou destacáveis como o Sonic, o Shadow e o Silver, mas toda a turma mais secundária também são muito mais fortes e habilidosos do que aparentam. E só pra deixar registrado gente. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu me arrisco a dizer que todos, se não todos, a grande maioria de todos os personagens de Sonic possuem um certo nível de velocidade acima da média. Já começa por aí. Deixa eu explicar isso direito porque eu sei que vocês vão ficar curiosos agora. Quando eu digo acima da média, eu não tô comparando a uma velocidade perto de um ser humano comum. Não, não chega nem perto. Gente, todo personagem de Sonic possui um certo grau de velocidade acima da média. Acreditem ou não. A gente tem personagens que tem um grau razoável de velocidade, sendo eles qualquer personagem secundário que não tenha poderes focados na própria velocidade, é claro. E também temos aqueles que chegam um pouco mais próximos da velocidade mediana do Sonic, que o próprio Sonic geralmente usa para que os outros possam alcançá-lo. Esses personagens seriam Knuckles, Tails, eu diria que a própria Amy fica um pouco atrás desses dois, mas na frente de todos os outros personagens. Talvez a Blaze e o Silver fiquem na frente desses três e possivelmente atrás do Shadow. Então, a minha ordem ficaria algo do tipo, Sonic, tendo o Shadow e o Metal Sonic praticamente colados, depois a Blaze e o Silver, Silver voando obviamente, depois o Tails e o Knuckles, depois a Amy e talvez até o Aspio e depois todo o resto. É difícil dizer com precisão, mas sim, todos os personagens têm um grau de velocidade maior que o normal. Quer uma prova? Gente, até o Big consegue acompanhar a Amy. Acho que isso é quase o equivalente da mesma forma que o Knuckles acompanha o Sonic. E se o Big tem essa velocidade, eu não tenho dúvidas de que os outros possam ser assim também. Enfim, vamos já começar analisando todos no geral. Começando pelos mais simples sobre isso, que são os tipo Power, os tipo Força. Eu poderia usar exemplos de outros personagens além daqueles que aparecem em Sonic Heroes, que no caso seriam o Knuckles, o Omega, o Big e o Vector. Mas eu vou me prender um pouco a esses personagens, já que eles não deixam de ser os personagens mais principais da turma do Sonic. Esses são meio que os mais básicos. Além disso, os outros eu não tenho exatamente como determinar porque alguns podem servir até como uma mescla. A Blaze, por exemplo. Eu acho que ela pode servir tanto como um tipo Speed quanto um tipo Power. Ela é a contraparte do Sonic de outra dimensão. Sim, gente, isso é fato. Ela é como se fosse um tipo de Sonic de outra dimensão. Ela é meio que o Sonic da dimensão dela. E além disso, ela também é tão rápida como eu já mencionei antes. Ela tem um poder destrutivo impressionante além de possuir a própria super forma, que seria a Burning Blaze. Ela é de longe a personagem feminina mais forte e habilidosa da série. Voltando para os outros e tendo como referência esses quatro principais, A gente sabe que o Vector e o Big são fortes o suficiente para levantar um carro e ainda ficar de boa. O Omega é um arsenal ambulante e por ele ser um robô, ele não é apenas previsivelmente forte. Como ele também tem esse poder destrutivo imenso. E daí chegamos ao Knuckles. Knuckles é um guerreiro extremamente forte e poderoso. A gente tem completa noção de que apesar de pequeno, ele é o mais forte entre os outros. Sua força sobre-humana é o destaque do personagem. Ele consegue socar através de aço sólido. E levantar coisas muitas vezes do seu tamanho e peso com certa facilidade. Há quem diga que a força dele é equivalente à velocidade do Sonic. Apesar de que eu pessoalmente já não sei sobre isso porque todos sabem que o Sonic é absurdamente rápido. Knuckles pode fazer fissuras, causar tremores e talvez o ponto mais destacável sobre sua força é o fato de que ele é o único que consegue socar o Super Sonic tão forte ao ponto de fazer ele perder a forma super. O Super Sonic é conhecido por ser invencível. Até hoje ninguém conseguiu replicar isso. O único que chegou mais perto foi o próprio Eggman com o Big Arms em Sonic 3, que conseguiu machucar o Super Sonic de certa forma. Mas bem, eu espero que isso seja o suficiente para mostrar que esses personagens são bem mais fortes do que aparentam, viu? Algumas pessoas podem pensar que, ah, eles só são fortes meio assim, mais ou menos. Não, eles são fortes pra caramba, gente. Pode não parecer porque a gente não costuma ver o impacto da força deles com tanto destaque, mas eles são fortes pra caramba sim. Tem algum outro feito de força que eu tenha esquecido de comentar de algum outro personagem que dê pra destacar? Comenta aí embaixo. Agora vamos aos personagens mais velozes. E antes de entrar no principal, eu queria reforçar um pouco o fato de que a própria Amy, por exemplo, tem essa velocidade sim que eu mencionei antes e que a gente só não vê ela usando. Mas que ela tem, tem. Isso sem contar que temos diversos momentos que podem simplesmente ser explicados com o fato de que eles realmente são mais rápidos. Vou dar pra vocês um exemplo extremamente específico. E quando eu digo extremamente, é extremamente pra valer. Durante o capítulo 52 da EDW, Sonic, Tails e Belly estão fugindo do Metal Sonic que está perseguindo eles, enquanto o Sonic está com a perna machucada. Resumindo, ele não consegue correr. E mesmo assim, a gente vê durante o capítulo inteiro como eles conseguem abrir grandes distâncias em muito pouco tempo. Quando eles causam algum tipo de distração ou algo pra atrasar o Metal Sonic, eles conseguem abrir uma distância grande entre eles e o inimigo. Eles têm toda uma conversa e chegam bem longe até o momento do Metal voltar a persegui-los. Isso pode ter sido só por conta do roteiro mesmo? Sim. E provavelmente foi. Mas mesmo assim, eu gosto da ideia de ter esse headcanon, digamos assim. E que todo mundo só é mais rápido que o normal mesmo. De qualquer modo, a gente tem a questão que eu já falei antes, que todos os personagens são mais rápidos que o comum. E os personagens mais centrais são um pouco mais rápidos. Mas a gente não vai focar mais neles. Vamos focar no Sonic e no Shadow. Mais precisamente no Sonic. O Shadow é um dos únicos personagens, um dos únicos porque a gente tem que considerar que tem o Metal Sonic também, né? Que consegue se equiparar à velocidade do Sonic. E sim, uma coisa que nunca foi abordada na franquia, mas existe, é o fato de que o Sonic e, consequentemente, o Shadow, tem todas as propriedades e poderes de um velocista. Para deixar tudo isso mais claro, tente levar em conta como se eles tivessem os mesmos poderes do Flash. Exceto aqueles que têm um conceito em volta da força da aceleração, que isso já é uma coisa mais do próprio universo dele. Mas todos aqueles poderes que se baseiam apenas na velocidade em si, pode-se dizer que eles também têm esses poderes. E se existe uma habilidade que você só depende de ser muito rápido para conseguir fazê-lo, o que impede eles de ter essa habilidade? Gente, esse é um assunto delicado porque, até hoje, meio que... Eu vou aqui assumir de um jeito meio improvisado de que, até hoje, nunca foi confirmado exatamente qual a velocidade máxima do Sonic. Pode ter algum acontecimento, algum evento, algum jogo mostrando a velocidade máxima que ele chega e tudo mais. Mas assim, gente, a única medida que chegou a tentar tratar da velocidade máxima do Sonic de algum jeito, por mais leve que tenha parecido, foi a arte. Só. Não tem como a gente tratar a velocidade normal do Sonic nos jogos porque ele é muito mais rápido que aquilo. E se ele fosse mais rápido do que aquilo que a gente consegue controlar, não daria para controlar ele. Gente, o Sonic é muitas vezes mais rápido que a velocidade do som. Isso é fato. Eu não vou entrar em comparação aqui de se ele é mais rápido que o Flash ou coisa assim, porque esse não é o assunto principal do vídeo. E isso, eu estou me referindo na forma base. Não vou considerar tanto o Super Sonic aqui, apesar de que a transformação possibilitaria ele fazer alguns outros ataques ou movimentos, ou conseguir habilidades que você só atinge em velocidades maiores. Eu só não sou mais preciso quanto a esse detalhe da velocidade máxima dele, porque eu realmente não sei. Gente, em toda a história da franquia, a gente sempre teve oscilações quanto à velocidade máxima dele. Temos vários exemplos, mas nunca tivemos algo muito claro e concreto sobre qual a velocidade máxima do personagem. Tudo o que sabemos é que ele é um oriço supersônico. E com isso, a gente pode considerar que sim, ele teria os mesmos poderes do Flash. Não todos, obviamente, como eu já falei antes, mas a maioria sim. Inclusive, acho que uma dessas coisas que dá para considerar seria justamente o soco da massa infinita. Que, para resumir, é basicamente quando o personagem corre tão rápido que a massa do seu soco pode se tornar infinita de acordo com a física. Tem muitas fórmulas que resumem isso, mas a mais básica, por favor me corrijam e me perdoem se eu estiver errado, é força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, quanto mais rápido o personagem consegue correr, maior será a força do golpe. Isso sem contar que o Shadow, por consequência, pode fazer todas essas coisas também. Fora todo o arsenal de poderes que ele tem com a manipulação de energia do caos. Ah, Tronic, mas por que a gente nunca vê o Sonic fazendo algo assim? Porque eles não querem. Eu não acho que isso é coisa da SEGA em si, mas eles nunca mostram ou fazem algo com base nisso. Não fazem. E eu tenho um palpite do porquê. Além do fato deles não quererem, é claro. Eu acho que é porque esse não é o ponto da franquia. Na verdade, nunca foi. Desde o primeiro jogo da franquia, isso nunca fez muita diferença. Tudo que sabemos é que é uma história entre um ouriço azul super veloz que enfrenta um cientista do mal que quer dominar o mundo. O quão rápido ele é faz diferença? Não. Por quê? Porque esse não é o foco da série. Trabalhar em cima da velocidade do Sonic e mostrar grandes feitos de velocidade enquanto ele enfrenta os inimigos e tals, esse nunca foi o ponto. Flash faz muito mais isso. Ele explora os poderes e trabalha em cima do quão rápido o personagem é. Mas Sonic não é uma franquia que se prende a isso. A gente opta e prefere por explorar o mundo e seus personagens e diversas batalhas contra vários inimigos diferentes. Se algum dia eles quiserem trabalhar em cima do Sonic, eles podem fazer ele realizar grandes feitos de velocidade sem muito problema. A gente nunca tem uma exatidão quanto a sua velocidade máxima. A maioria das vezes são mais teorias com base nas pistas que temos. Então isso faz tanto ele quanto o Shadow terem um enorme potencial, além de serem muito mais fortes e habilidosos do que aparentam. E agora falando sobre os personagens voadores. Essa sim é uma prova de força e resistência, viu? E aqui eu quero dar um adendo pra vocês, pessoal. Essa parte dos personagens voadores eu vou resumir aqui. E vou contar com mais detalhes em um outro vídeo que já está sendo planejado. Então eu sugiro que vocês se inscrevam e fiquem no aguardo, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Enfim, tem uma coisa sobre esses personagens que sempre vimos, mas nunca paramos pra discutir. Que é o fato de que eles aguentam erguer muito peso. Pelo menos duas pessoas. Ah, mas isso é algo que a gente já sabe, a gente já viu sobre isso. É galera, mas vocês nunca pararam pra pensar que erguer alguém enquanto voa já é uma demonstração de força bem grande? E eu já vou avisando que nem venham comparar isso com o Dragon Ball. Ou algo parecido porque não tem nada a ver, gente. Lá, eles não têm estamina limitada e muito menos lhe falta força pra erguer alguém. Vocês têm que considerar que mesmo por um breve período de tempo, eles estão levando duas, três ou até quatro vezes o seu próprio peso. E isso é muita coisa. Tipo, olhem só, o Tails carrega o Sonic e o Knuckles, que são a primeira vistos mais leves, mas não deixa de serem pesados pra apenas uma pessoa carregar eles. Isso porque, como eu disse, o Tails é o mais tranquilo com isso. Porque olhem o resto, a Rouge carrega o Shadow e um baita robô pesado pra caramba. Isso porque a gente tem até duas crianças carregando dois caras enormes. Poxa, você já parou pra pensar que duas crianças conseguem carregar alguém que é tipo umas dez vezes o seu próprio peso? Não que isso alivie muito, mas isso é porque o Charmy tem asas. E a Crank carrega o Big com as orelhas. Gente, eu preciso falar algo mais? Obviamente isso não prova que eles são fisicamente fortes pra caramba, ou coisa assim, mas reforça que eles podem vir a ter muita força no futuro. Sem contar que isso demonstra como a resistência deles é incrível. Provavelmente isso nunca vai ser explicado. Isso é praticamente como as coisas funcionam no mundo do Sonic. Já é como se fosse algo natural. Um fato interessante sobre isso é que em Sonic 2, o filme, tem uma cena em que o Tails diz o quanto o Knuckles é pesado pra carregar enquanto ele voa. Acho que isso é algo que aproxima os personagens um pouco mais da realidade, por assim dizer. E se você parar pra pensar, eu até poderia parar para falar sobre os próprios Chow. Sim, os Chow. A Kryn usa o Cheesy, que é o seu Chow, para lutar em Sonic Battle. A maioria, se não todos os ataques dela, quem faz é o Cheesy. Então, é! Ele tem lá sua reputação também. Talvez isso seja um pouco forçado, já que isso não aparece em mais nenhum jogo? Talvez. Isso eu deixo a critério de vocês considerar ou não. Sem contar que eu ainda vou deixar um adicional bônus aqui. Provavelmente os humanos da franquia são humanos como nós mesmos. Porém, tem um único humano que consegue se destacar disso. E esse alguém é o Eggman. Acham que não? O cara já conseguiu fugir do Sonic na base da corrida e ainda sabe se virar no Man-a-Mano. Ok, tá. Tem toda essa questão desse meme, dessa brincadeira do Eggman ser mais rápido do que o Sonic a pé. Mas sobre a questão do Man-a-Mano, eu tô falando bem sério, viu gente? O cara se garante na porrada, isso já apareceu na IDW. Eu não sei vocês, mas eu não subestimaria o Eggman nem pensar. Mas e aí? Agora eu quero que vocês me confirmem. Esses personagens são de fato fortes? Cada um tem sua própria individualidade. Mas, sejam sinceros, eu consegui convencer vocês? Lembrem-se de que tudo isso é algo que eu pessoalmente formulei com base em algumas coisas que tivemos sobre a franquia até hoje. Eu gostei da ideia de aderir essas coisas como um tipo de headcanon pros personagens. A lore difere um pouco do que seria mostrado através da gameplay. E aqui, vocês viram que eu considerei muito mais a gameplay. Mas, em termos gerais, eu acredito que não seria um problema se esses personagens fossem rápidos ou fortes assim. Tipo, no caso, falando da lore mesmo. Até porque faz sentido eles serem mais rápidos ou mais fortes pra acompanhar os outros ao longo das aventuras. Então, é gente. É o que faz sentido pra mim. Obviamente que eu não ia trazer fato por fato, tintim por tintim, defeitos de cada personagem. Porque, senão, seria... Gente, seriam horas de vídeo. Mas, bem. Apenas com essa explicação básica e geral sobre todos, eu consegui te convencer? Comentem aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever porque eu vou trazer o próximo vídeo que eu mencionei antes, se lembram? Enfim, deixem também o seu like se vocês gostaram do vídeo, pessoal. Ativem o sininho para notificação de vídeos novos. Porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.